Olá, estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Participam deste segundo bloco Cristina Marques, da Coordenação Geral de Vigilância e Socio-Assistencial do Departamento de Gestão dos SUAS, e Camila Santos, da Coordenação do Rede SUAS, do Departamento de Gestão dos SUAS. Você que nos assiste, pode participar pelos telefones e pelo e-mail que estão aí na sua tela. Bom, vamos então começar a nossa conversa. Primeiro, bom dia meninas, obrigada pela participação de vocês com a gente aqui na teleconferência. Camila, o que é o Cade SUAS? Bom dia a todos que estão assistindo a gente, aos secretários, aos conselheiros, aos trabalhadores dos SUAS. Bom, o Cade SUAS, ele é o sistema de cadastro do Sistema Único da Assistência Social. Então, é nesse sistema onde a gente encontra o cadastro das pessoas físicas, que são os trabalhadores dos SUAS, e o cadastro dos órgãos governamentais, que são as prefeituras, os governos, os conselhos, os órgãos gestores e também das redes socio-assistencial públicos. A CRAS e CRES também estão dentro desse sistema Cade SUAS. É sempre importante frisar para todos que no Cade SUAS não basta apenas você cadastrar os trabalhadores. É necessário que você vincule esses trabalhadores aos órgãos, às entidades, ao CRAS, que eles pertencem, que eles estão trabalhando. É de extrema importância essa vinculação. Que tipo de problema mais comum, assim, você poderia exemplificar o que acontece nesse caso dos cadastros? Nós temos enfrentado alguns problemas com os cadastros, que eles estão desatualizados, no Cade SUAS. Um dos maiores problemas é duplicidade de secretários ou de presidentes do conselho. Então, muitas secretarias, quando a gente vai identificar quem é o secretário atual, tem mais de uma pessoa cadastrada com esse cargo e as duas ou três, chegamos a secretarias que tem 15 pessoas com o cargo de secretário e todas com mandatos vigentes. Então, o sistema não consegue identificar quem realmente é o secretário atual e com isso a gente não tem para quem enviar a senha de acesso. E para o conselho, a mesma coisa, essa duplicidade de mais de um presidente do conselho. Além de termos secretarias ou conselhos sem ninguém responsável, então não existe um secretário ou não existe um presidente cadastrado com o mandato vigente. Também não temos como identificar quem seria o responsável. e-mails das pessoas em pessoa física, né? Não o e-mail do órgão, da secretaria ou do conselho, mas o e-mail pessoal que está em branco ou que está incorreto. Eu acho que esses são os principais problemas que nós temos enfrentado. Cristina, quer complementar? Sim, só complementando, é que tem dois problemas que a gente tem verificado que é comum e que vai influenciar lá na hora de autenticar, de validar sua senha no SAA. Que é muito comum no órgão gestor, no cadastro da secretaria, ter lá registrado, cadastrado, apenas o secretário do município. E quando ele vai fazer a validação da senha no SAA, ele precisa de indicar o adjunto. E se no momento dele indicar o adjunto, lá no Cade Suas já não tiver cadastrado este adjunto, um técnico, um coordenador, enfim, quem ele vai indicar para adjunto, ele vai ter problema na hora de validar a senha no SAA. E a mesma coisa no cadastro do conselho. Se o vice-presidente do conselho, se não tiver lá um conselheiro com este cargo de vice-presidente cadastrado e indicado ou secretário executivo do conselho, também terá problema na hora de validar a senha no SAA. Por isso, a gente pede que todos os conselhos e as secretarias se preocupem e ir até o Cade Suas, acessar o Cade Suas e atualizar esses dados. Bom, voltando, Camila, em relação à questão do Cade Suas, tem login e senha específico, nesse caso, para fazer esse cadastro? Existe o login e senha, o atual, que é o login hoje do CPF, ele já, ele permite o acesso ao Cade Suas e atualização dessas informações, tanto pela secretaria quanto pelo conselho e o login antigo deles também, que seria o login, no caso da secretaria, que começa com o Cade, underline, aí é o nome do município, underline o estado, né? Esse login está acessível ainda, a gente não bloqueou, então, todos que possuem podem entrar com ele e acessar o Cade Suas para atualização. E para o conselho, é o login que começa com CM. Então, esses dois estão válidos e a gente pede que, se não tiver recebido ainda com o CPF, entrem com esse para fazer todas as atualizações necessárias no Cade Suas. Bom, Cristina, o que é necessário? Atualizar ou informar, no caso, no Cade Suas para se garantir o recebimento dessa senha para ter acesso à rede Suas? Bom, no primeiro... Fazer o senso, no caso, né? Fazer o senso, tá. No primeiro bloco, o Luiz, Otávio e o Sávio já puderam explicar dentro da nova política de senha. Então, aqui no Cade Suas, o que é importante é atualizar o cadastro do secretário municipal de assistência social lá na aba do órgão gestor. As pessoas têm tido dúvida de onde encontrar esse cadastro. Então, eu indico aqui, para que eles tentem visualizar que, na hora que entrar no Cade Suas, aparece três abas em cinza no alto da tela, que é da rede sócio-assistencial, dos órgãos governamentais e pessoa física. Ao clicar em órgãos governamentais, tem lá um combozinho que aparece vários órgãos, prefeitura, conselho e órgão gestor. No caso da secretaria, ele clica em órgão gestor e verifica se está lá um técnico que vai ser adjunto vinculado a essa, a esse órgão gestor, se o secretário está lá com mandato vigente, com data de início e final de mandato, que precisa ser atual. E o conselho é a mesma coisa. Se os conselheiros todos estão lá cadastrados, o vice-presidente, o secretário executivo. Então, basicamente isso, é necessário estar com a data de nascimento atualizada, preenchida e de forma correta, com dia, mês e ano, ano com quatro dígitos. a identidade, a identidade, a gente tem observado que tem um erro comum, que é lá no órgão expedidor, as pessoas estão cadastrando, por exemplo, SSP e o Estado na mesma caixinha. E isso dá um erro lá na hora de vincular no SAA. Se fosse SSP barra MG, como vem na carteira de identidade, tem que colocar SSP numa caixinha e o MG na outra caixinha, que é um combozinho, que ele clica na setinha e abre todos os estados e ele escolhe. Então, data de nascimento correta, identidade tem que estar correta, com o órgão expedidor, da forma que a gente acabou de explicar. Escolaridade. Escolaridade, mas mais importante do que isso, o campo e-mail, lá na aba da pessoa física, o e-mail tem que estar preenchido e correto, porque é por meio desse e-mail que ele vai receber a senha provisória para poder se autenticar e criar uma senha definitiva no SAA. Isso vale tanto para qualquer trabalhador do SUS, como para o gestor, como para essa forma de atualização e de inclusão desses dados? Isso. Agora, para a nova política de senhas, para esse momento, principalmente para o secretário, para aquele que vai ser o indicado para ser o adjunto e no conselho para o presidente, o presidente do conselho, o vice-presidente e o secretário executivo do conselho. Esses, nesse momento, é fundamental que estejam com todos esses dados cadastrados de forma correta. Bom, Camila, como vincular os secretários municipais de assistência social e trabalhadores ao órgão gestor respectivo ou as unidades socioassistenciais públicas, como os CRAS, os CREAS e os conselheiros ao seu respectivo conselho? Para fazer essa vinculação, primeiro a gente orienta que faça o cadastro em pessoa física. Cristina já adiantou os três itens que tem em cinza. Primeiro vai em pessoa física, vai abrir uma tela chamada pesquisar pessoas. Você coloca o CPF e clica em consultar. Se a pessoa já estiver cadastrada, basta clicar em editar e verificar todas essas informações que a Cristina falou anteriormente, se estão preenchidas corretamente. Se estiver, tudo bem. Caso não tenha, basta adicionar essa pessoa neste, neste opção de pessoa física. Cadastrou, preencheu todas as opções, salvou o registro. O segundo passo é entrar no órgão de gestor ou no conselho. Isso é o mesmo processo para qualquer um que ele queira atualizar. Então, entrei, por exemplo, no órgão gestor. Eu vou na terceira aba, que é chamada recursos humanos. Cliquei na aba recursos humanos. O primeiro item que aparece chama nome. Ao lado, existe o desenho de uma lupa. Você não tem que digitar nada nessa tela. Você clica no desenho dessa lupa, vai abrir a mesma tela chamada pesquisar pessoas. Basta colocar o CPF de quem você quer vincular este órgão. Quando o sistema retornar essa pesquisa, vai vir o nome, o CPF, o sexo da pessoa. A próxima coluninha chama selecionar e tem o desenho de uma pastinha. Clica em cima do desenho dessa pasta. Essa tela será fechada e todos os dados da pessoa vão aparecer lá no recursos humanos. É só completar com o cargo que essa pessoa exerce na secretaria ou no conselho. Se tiver data de mandato, colocar a data e clicar em salvar. Apenas isso. É só a vinculação tem que ser feita dessa maneira, para qualquer trabalhador. Bom, Cristina, no caso de se desejar excluir uma pessoa, por exemplo, do CRAS, do CREAS, qual que é o procedimento? Tá. Essa informação é importante, principalmente para as pessoas que estão lá preenchendo os questionários de CRAS, CREAS e dos conselhos. Por quê? Como o Luiz falou, esse ano a gente vinculou alguns campos do Cade Suas aos questionários do Censo Suas. Então, um deles é lá no Recursos Humanos. Então, quando o respondente estiver preenchendo o questionário do CRAS, por exemplo, na hora que ele chega na aba Recursos Humanos, que é a última aba para preencher dos questionários, já vai aparecer para ele todos os trabalhadores do CRAS, ou do CREAS, conforme o caso, que estão lá no Cade Suas. Então, a informação que ele vai ver ali são as informações do Cade Suas. Bem, e aí, ao olhar ali e ver que tem algum trabalhador que não está mais no CREAS, ou faltando algum que entrou, está trabalhando no CREAS agora, mas que não está ali listado, né, aparecendo naquela tela. O que ele deve fazer? Clicar num botãozinho que tem em cima, escrito atualizar dados de recursos humanos. Quando ele clicar, ele vai ser levado automaticamente, de forma online, ao Cade Suas. O que ele vai ver no Cade Suas é a aba Recursos Humanos do órgão lá do cadastro do CREAS. E aí, ele vai poder colocar a data, se ele quer que o trabalhador não trabalha mais no CREAS, então ele quer excluí-lo. Então, não tem essa opção excluir no caso do CREAS, mas o que ele vai fazer? Ele vai colocar a data de desligamento da pessoa, do trabalhador do CREAS e, obviamente, essa data tem que ser anterior à data de preenchimento do questionário. Se a data que ele colocar de desligamento desse técnico for anterior, esse técnico não aparecerá mais lá no questionário do processo. E no caso dos conselheiros, ele tem a opção também de colocar um mandato anterior à data de preenchimento do questionário, mas ele tem também a opção de clicar no excluir. Agora, outra coisa que tem acontecido muito é que o questionário, ao ele clicar em salvar e concluir, o questionário aponta falta de dados como data de nascimento, identidade. E aí, como estes dados não estão na aba recursos humanos, que é a aba que abre para ele, as pessoas estão com dúvida de como corrigir esse problema. Então, o que deve fazer? Abriu lá a aba de recursos humanos, ele clica no editar, depois ele vai naquela telinha que a Camila falou, que aparece lá o nome e ele vai pesquisar aquela pessoa, na hora que ele pesquisa a pessoa, vai abrir a aba de pessoa física e aí ele vai poder alterar esses dados e corrigir esses dados. Bom, Camila, em que local do Cati Suas, por exemplo, o administrador adjunto tem de ser cadastrado para ele ser considerado um adjunto válido? Tá, são duas abas diferentes. Para o titular da secretaria, o seu adjunto, a pessoa que ele for indicar, precisa estar cadastrado na aba recursos humanos desta secretaria. Não adianta eu que sou titular da secretaria indicar alguém que esteja no conselho, na prefeitura ou em qualquer outro lugar. Não, ele tem que aparecer cadastrado, vinculado no mesmo lugar que eu que sou o titular. Para o conselho vale a mesma coisa. Eu sou o presidente do conselho, eu só posso indicar quem estiver cadastrado no recursos humanos do conselho em que eu esteja cadastrado. Não, também dá para indicar alguém da secretaria ou de qualquer então, onde eu estou, a pessoa que é meu adjunto tem que estar cadastrado. Sempre. Ok, muito obrigada meninas pela informação de vocês, por participarem com a gente nesse bloco, Cristina, Camila. Obrigada. Bom, você pode nos acompanhar, pode participar pelo telefone, pelo meio que estão aí na sua tela, porque a gente está indo agora para mais um intervalozinho, mas a gente volta já já. E aí